ALELUIA! 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 Raide! Eu vejo as maquinações do seu coração. As maquinações do seu coração. Nossa, minha mão tá boa, velho. Vou manter tudo. Preciso jogar. Amei. Verdadezinha. Eu dou moeda de tap aqui. Clássico. Ele não fez nada no primeiro turno. Voltei fritando. Tá. É ladino. É ladino, velho. Esquim feia que dói. Eu só quero guardar branco isso. Eu só quero guardar branco isso. Já posso ir removendo, né? Já posso ir removendo, né? Fazendo mesa. Ou posso tapar de novo e foda-se. Foda-se. Desrespeito. Foda-se. Pode confiar. Pode confiar. Não sei o quão agressivo eu tenho que ser com isso aqui. Talvez seja um erro não ser tão agressivo assim. É, ai. Esses bichos estão vindo pesados. É, talvez eu estou sendo um erro. Tá. Sambou bastante. Gosto. Tá preparando uma tanci boa aqui. Mas eu preciso gastar carta. 10 cartas na mão. Não consigo usar tanci no sexto turno. Então vamos mais humilde aqui. Dá-lhe maldição. Dá-lhe maldição. Pode confiar. Pode confiar. Quero gastar umas cartas para liberar tantos sim. E dá-lhe maldição. Dá-lhe maldição. Não. Cadê ali esse deck? Dá-lhe uma chance de você saber onde está essa lista, hein? Uma chance, hein? Não confia em ninguém. Fiu em vela pelo sub. Olha, ele jogou o meu irmão de Sanfari. Como ousas. Como ousas. Tadeu, eu te amo. Ô, o que é isso? Obrigado pelo sub. Pelo amor aí também mesmo. Pelo amor, vamos lá. Com licença. Muito moleque. Por ser que a escala do seu serão? Nãoesz agora não terá-lo na busca. Então será que eu troco a víbora? Nossa, bemo muito aqui. Esse cara... Nem sei o que esse cara está fazendo com a vida dele. Se ele abaixar a arma de pirata, eu choro Pior que eu acho que ele tem arma de pirata, hein, velho Vou chorar, eu acho, hein Eu vou chorar, hein Cadê meu banzinho? Tá lá Tá na rede É gol Legol Ih, o cara não baixou nada, velho E aí, mano? E aí? Vou dar um double aqui, velho Double tap e foda-se Faz a cu! Xa, xa! Ô, louco, ó Salve, Itadeu Um abraço por trás Que isso, muito obrigado pelos 10 contos Eita, cuzão Não, a maldição tá doendo, hein, cara A maldição tá doendo, hein Tem que usar essas maldições, hein Tem que usar essas maldições aí, irmão Bom, eu não sei Mas isso aqui funciona, né No próximo turno eu posso dar dois desse e GG, né Quer dizer GG? 6, 7 GG Se é que isso funciona como eu imagino Gosto muito do que eu tô vendo aqui, hein Todos os barulhos estão aqui, rapazes Puta, leva uma espada para uma briga de peixe Nossa Dói ver isso, hein Meu Deus, olha lá, tá lá Tá na globo Ganhamos um dos decks mais fortes do meta, velho O incrível ladino roubo Safecraft Pode craftar Vou até comemorar no banheiro, né Espera aí, já volto Comemorei rápido, pô, galera Um minutinho basta, né, velho Testei É verdade que você e a Nair são casados? Ai, meu cu Pô Imagino que isso aqui vai ser um OTKzão, né Então eu quero meus três manas humildes Nossa, bela mão É incrível como esse deck aqui Se você pensa rapidamente, você fala Pô, esse deck devia dar bom contra Druida, né Por que ele não jogou antes? Aí você lembra que Druida no sexto turno tá baixando 3 Naga 8-8 Aí você fala Ah, esse deck não lida com Naga 8-8 Não até o oitavo turno, pelo menos O lendário Mano, se eu perdi pra Borprish Mano, se eu perdi pra Borprish Mano, esse deck não é Safecraft Fica aí a dica Eita porra Turnos fortes, turnos fortes Turnos fortes, irmão Turnos muito fortes Ai, ai, ai Sacrifício Morrendo, descomendo geral com esse deck Esse deck eu falei que tava bom na mão dos prós, né Eu imagino que agora, após o nerf, ele vai virar meta mesmo, mano Eu falei, mano, por uma semana que esse deck tava bom na mão dos prós, hein A Lutemon é mestre Ua, aí eu gosto, eu gosto, eu gosto A Lutemon tá um monstro com esse deck Quase queimando cartas deles, hein Esperto aí, sacerdote Esperto que a putarinha vai começar, hein Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Eita, já vai começar essa brincadeira? Eu não tenho como ele tá com o Donny Arenão aqui, velho Vamos ver o que ele vai fazer Mas ele pode me fuder aqui Ó, me fuder, Scooby Se eu cumpri um padrão Tá, ótimo Tirou uma mana Log Tá aí Curou É isso, turno Tá bom Beleza Eu não vou reclamar Fala, mano Esse turno do cara já não foi nada certo Isso aqui nunca quer um turno certo do cara, velho E o cara fez turno bosta, por quê? Porque o deck é difícil pra caralho, mano É o deck mais difícil do Metro, provavelmente Eu não assisto o One Piece, Diego Nice, ele tá trocando estilhaço por estilhaço Coisa boa Eu sabia Pergunto o que é o certo de pegar aqui, velho Tô pensando em pegar a arma, mas é um pouco esquisito Esse pega o Colossal mesmo Usar com o Bram parece meio ganancioso Prefiro usar com isso Acho que eu vou pegar o Colossal Posso pegar a Magia Mas a Magia coloca 5 cartas no deck Eu não quero essas cartas Então, ou é Colossal Ou eu pego isso Pô, isso é pica, né, velho Tem que ser isso aqui, velho É o que eu tô pensando É bom, velho É bom, esse aqui é bom Acelera As maldiciones Arme letal Ela é misplay Uma espécie Perfeito Tá, dois Fez Tá, porra, o que esse cara tá fazendo? Ele tá tomando 5 aqui seco e foda-se Tá Eu acho que aqui eu já vou começar a agressivar com muitas maldições Porque eu posso plá, plá e plá, plá depois, hein Parece very pog Oi? Ah, tá Toma-lhe, maldição Toma-lhe, maldição Yes Yes, moto 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 Tem que curar e usar a maldição, hein, cara Cuidado Nossa, esse bagulho tá vindo direto a mão dele Again Moto Moto A gente não vai descober A gente não vai descober Muto Vush 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 Yes 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 Vai lá, usa as duas maldições de novo e passa o turno Você tem que matar a mesa também Matar a mesa é bom Se ele não matar a mesa é Kitsikabá Jiklikabu Jiklikated E ele não vai matar a mesa Ah, vai sim Ah, bom Tem um super leigan dourado aí Podia ter usado a naga com o zaki Eu acho que era mais consistente, né? Bem pensado Né? É É É Acho que era melhor E agora ela não tem o tanto alvo interessante pra utilizar, hein É, na verdade, dá na mesma Eu tenho mais dois gris de guerra aqui, hein Tá tranquilo Tranquilo ou vírgula, né? Esse cara ainda tá tomando uma maldição aqui De quanto? Seis? Cinco O cara tá dando até corda em mim, velho De tão bravo Que que é isso aí, velho? Pra que Que falta de respeito, né? Eu acho que eu guardo isso, entretanto Pra usar com a Tancin E aí Oh Receba Bom Talvez ele tenha letal nesse turno Nossa Mas esse lixo tá vindo toda hora Toda F***ing vez No próximo turno tem mais duas maldição, mano Então ele tem que se curar muito Eu tô dando Oito Nove Dezessete Aham Vem Acabou Uff O deck é broken Confia Safecraft Nosote Contra Nosote Se abrirão E a cidade Adorecida Despertará Teoricamente O controle Deveria ser bom Contra aquele deck Eu não consigo, velho Meu deck é controle Tem remoção E recuperação de vida Pra caralho E eu senti Que eu tava longe, velho Porque por mais que eu sobrevivesse Aquele turno Se o deck dele Usa Jace Que eu imagino que usa Será tipo Hiper morto Hiper Omega Dead Será que é uma mirror Posso aceitar fazer ele queimar a carta Ele também pode fazer Isso comigo É meio ousado Devia ter usado isso O destraque é muito fora da curva É impressionante Bora Receba Delícioso Hum Hum Ui, gostoso Yes, yes Yes Very delicious Very Very good Alimento Ele tá queimando carta de novo Olha lá É um mestre da queimação de carta O que esse cara tá fazendo? Esse cara tá sobre Efeito de drogas Não, ele tá tentando Ah, ele tá jogando Contra a minha maldição, velho Next level, please Next level Next level Peraí, galera Tô tentando ver uma coisinha aqui Rapidinho Vai ler maldição também Olha lá Tanto engraçadinho Ah As ideias Aquele é uma maldição Bem mais ganancioso, hein Eu acho que ele ganha essa partida Porque o deck dele é mais ganancioso Porque ele usa O O bastão Se bem que eu queimei um bastão, né Então bora lá Tô gastando carta aqui Vai doer um pouquinho Eu não vou gastar isso Porque talvez eu não use Tancinha ainda no próximo turno Isso me ajuda com isso, né Na humildade Isso me ajuda com a arretemia No mais Muito legal Muito legal Mas Muito legal Ah, apogue-se nas suas tristezas. Deixa eu ficar com 10 cards na mão, né? Foda-se. Pera. Hã? Hã? Eu vou tomar esse dano? Hã-ã, isso é quantas regras? Não pode. Ah, tá. Ufa. 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 Oh. Oh, DJ. Sacrificio. Eita, porra. Chegou. Chegou o seco. Chegou o seco. Hã? Eu tenho fibra. Tudo bem. Deixa eu usar isso aqui agora. Nice. Tô queimando as maldições de tudo. Let's go. Display animal. Calma, calma. A melhor player era essa. Confia. Confia. Confia, ó. Queimei outra carta importantíssima dela. De nada. Ou seja, ganhei. A mão dele tá cheia. Como ele vai usar isso? Se a mão dele tá cheia? Hã? Me explica. Vocês não sabem de nada, velho. Tô três passos adiante. Três. Três, ó. Três. Fez alguma coisa? Não, né? Três, ó. Três. 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 Tô com três maldições na mão, velho. E mesa. Acho que eu queimo carta aqui. Não tem problema. Tenho quatro maldições com isso. Acho que ele tem que resolver minha mesa. Nossa, acho que eu tinha letal aqui, né? Real, velho. Tinha, não. Tava dando três. Próximo é quatro. Então eu dou nove de dano. Ah, não tinha como? Ele tava com a mão cheia. Isso é letal? Não, porque não dá pra... copiar tanto. Mas isso aqui é o set letal, provavelmente. Fica safe. Acho que não faço mais nada aqui. Dá-lhe. Que pode? Que que é isso aqui, velho? Tomei um xingo da ativament aqui, velho. Tá tomando... 5, 4, 6, 7... 6, 7... Isso é 13. Eu vou, continuo sendo agressivo e não deixo ele fazer nada, né? E tapo. Eu tenho ainda duas maldições e bran no meu deck. Eu estou ficando mais velho, só de esperar. Acredito em baixar do... Ah, prefiro tapar. Eu coloco 3, 3 na mesa, se possível. Quer dizer, order. Caguei. Dá-lhe, maldição! Dá-lhe, maldição! Tá, o próximo tá dando 8. Descobrar a Bran é letal. Ah, tá com a mão cheia. É real. Bom, acho que não tem por que não usar isso. O sonho aqui é comprar Bran. Ah, é meio esquisito. Vou fazer as... Acho que eu tenho livrado minhas cartas. Eu não quero queimar mais cartas. Mais osso para o que erra. Mais osso para o que erra. Tem batido isso aqui. Bem... Melhor queimar? Não, velho. Eu tenho... Não sei. Debatível. Eu tenho... Ah... Três... Cinco cartas no deck. Duas delas é maldição. Teoricamente, dá letal. Depende... Isso aqui já é letal. Quanto de dano ele tá tomando? Esse próximo é 9. Mas tem que se livrar da mesa e tirar a maldição. Quanto isso tá dando? Cinco, caralho. Pode ser de queimou carta minha. Esse é ruim, velho. Nossa, posso perder esse jogo, hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Efeitos colaterais? Não. Pode comer. Tudo menos o branco. Vale. Ai, foi sacanagem, hein, velho. Ai, foi sacanagem, velho. Ai, foi sacanagem, velho. Que merda esse foi? É letal? Letal onde? Ah, ele ficou com uma maldição, velho. Meu Deus. Não, eu não tinha visto que ele tinha uma maldição. Meu cu, velho. Oh, meu Deus. Era letal? Eu nem sei. Acho que era letal mesmo pra caralho. Eu não tinha visto, velho. Que ele tinha ficado com uma maldição, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu curei ele? Eu curei matando 2-2. Sei. Sei. Tô ciente. Bom, tem que dar um top deck agora. Uma chance. É, 50% chance. Mentira. Eu tenho... É, na verdade, uma chance em 4 de eu não ter letal nesse turno. Porque eu ainda tenho essa compra. Meu Deus. Eu vou conseguir isso, né? A última carta do meu deck vai ser o meu letal. A última carta do meu deck vai ser o meu letal. Eu apertei o botão do... Eu tava clicando pra passar o efeito, mano. Puta que o pariu, velho. Eu ganhei a bufoda-se. 18 misplays por segundo. Bem, easy. Let's go. Let's go. 1. 2. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma